O nosso protagonista de hoje está há 30 anos na Marketest, empresa que assinala este ano 35 anos. José Manuel Oliveira passou por vários cargos, foi supervisor das áreas operacionais e chegou à administração da empresa. Este ano assumiu o cargo de CEO e é nestas novas funções que fazemos esta primeira entrevista ao José. Eu começava por lhe perguntar, antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite, eu começava por lhe perguntar, José, quais é que são as suas prioridades para alavancar o negócio da empresa. Muito obrigado pelo convite e bom dia a todos. Bem, digamos, eu iria falar um pouco sobre estes 30 anos. Quando entrei para a Marketest, era uma empresa familiar, uma empresa com, e hoje estamos a falar de um grupo, um grupo de empresas com atividades diversas. Foi uma das áreas de estudos de mercado normal, digamos, estudos de mercado tradicionais, até aos estudos de meios, processamento de informação, desenvolvimento de aplicações. Há 30 anos a Marketest contava com 25 pessoas, hoje somos mais de 30, permitiu-nos crescer e acompanhar o crescimento das pessoas, inclusivamente na empresa. A prioridade da Marketest é, como o seu slogan diz, informar com rigor para decidir melhor. E a qualidade é uma das questões que nós pomos como pilar da nossa atividade. Hoje em dia, na recolha de informação, nós temos logo à partida salvaguardar toda a qualidade dessa recolha, porque fazer hoje estudos em que não se salvaguarda a recolha, mesmo que ela seja mais cara, nós temos que fazer, porque depois de todo o trabalho que se faz à posterior destes estudos, podem-se perder, porque se a informação recolhida não tiver a qualidade necessária, quer as análises, quer as conclusões, estão comprometidas. E esse é um dos principais valores que nós defendemos. Outro é termos uma equipa, uma equipa dedicada, numa estrutura descentralizada. E esta equipa é constituída por pessoas com muita ética, muito profissionalismo, muito dedicadas a tentar sempre resolver e ajudar os nossos clientes a melhorarem os seus negócios. Portanto, este é um dos grandes valores que temos. E como é que tem sido a evolução da empresa nos últimos anos, ao nível de negócios? Tiveram provavelmente um grande impacto na altura de 2011, 2012, quando perderam a medição de audiências para a GFK. Como é que foi a evolução da empresa desde essa altura até agora? Eu vou-lhe já tocar sobre esse assunto, mas gostaria de fazer aqui uma referência, que esta empresa existe hoje e ainda hoje acompanhada, porque resulta do sonho do seu fundador, que foi o Luís Queiroz, e que esteve connosco sempre, e está sempre connosco. Portanto, continua hoje, eu continuo a pedir-lhe conselhos, porque quando preciso, muitas vezes tenho que recorrer a ele. Mas pronto, foi uma empresa que iniciou nos anos 80, foi o Luís Queiroz, que na altura era o diretor de researches de uma grande multinacional, e que achou que havia necessidade no mercado português de se criar uma empresa que estudasse o consumidor. E assim surgiu a marca deste. Voltando à sua pergunta, nós temos vindo, não podemos falar só do concurso, falamos, houve também uma crise, não é? Houve uma crise que nós acompanhamos desde 2010, que sentimos. Esta crise afetou-nos, afetou-nos no mercado interno, em alguma dimensão. Chegámos a ter que alienar participações que tínhamos em algumas empresas, porque deixaram de ser vantajosas, ou pelo menos estratégicas para nós. De qualquer forma, o concurso teve o seu impacto. Nós ainda operámos durante dois anos, porque tínhamos clientes que nos podiam, e que já eram clientes a mar testa há mais de 20 anos, e portanto não poderíamos dizer que não. Hoje em dia, já não temos o painel a operar da forma que tínhamos. Temos um painel laboratório, onde continuamos a fazer investigação. Posso dizer que temos mais de 100 anos instalados, onde nós investigamos todos os dias tecnologias novas, para a medição das audiências. Mas neste momento a empresa voltou a crescer? Está em crescimento neste momento? A empresa está em crescimento. A empresa, no mercado interno, é uma empresa que vive muito de inovação. E o impacto negativo aconteceu muito nos estudos mais tradicionais, porque houve uma redução da atividade dos nossos clientes, e como consequência houve uma redução na procura dos estudos, especialmente dos estudos mais tradicionais. Depois, a empresa, uma empresa com gente dinâmica e inovadora, procurou desenvolver outros produtos. E no mercado nacional, não sei se cresceremos, ou se mantivemos o nível de que tínhamos, agora no mercado internacional consolidámos. Hoje estamos a falar de uma, no grupo Mar Test, tem uma empresa que hoje é uma referência internacional. E isso ajuda-nos. Mas no mercado interno, como eu lhe perguntava há pouco, quais é que são as suas prioridades para tentar alavancar o negócio em Portugal? No mercado interno, nós continuamos a desenvolver áreas sobre o consumidor, porque as marcas precisam de informação cada vez mais dinâmica sobre os seus consumidores, ou os consumidores da concorrência, hoje é importantíssimo. Por outro lado, a área de meios é uma área onde nós continuamos a ter e a necessitar de inovação constante. Hoje, a área do digital é uma área em que é preciso ainda muito, fazer muito em Portugal. Nós começámos a estudar a área do digital da internet em 96, com o barem internet, que era um estudo, e ainda hoje existe um estudo regular, sobre a utilização e a penetração da internet. Portanto, a ver em 96 a penetração era mínima. Hoje estamos a falar de valores de quase nos 90%. Em termos de área digital, também, desenvolvemos um painel de internet, que é o NetPanel, que nos permite estudar e analisar qual é o comportamento dos internautas portugueses, e desenvolvemos também o NetScope, que é um produto site-cêntrico, e, portanto, que no fundo audita o tráfego dos diferentes publishers portugueses, e cria um ranking auditado desse tráfego. Temos mais, estamos a preparar o lançamento de coisas novas, que esperemos que ainda sejam anunciadas este ano. Vocês lançaram agora recentemente, penso que, dois estudos novos. Foi um estudo dedicado à reputação das marcas, e um outro estudo, tendências de consumo dos portugueses, no primeiro semestre. Como é que estão a ocorrer estes estudos, e vão lançar estudos novos ainda até ao final do ano? Vamos, ainda vamos ter coisas novidades até ao final do ano, quer no nível de estudos, quer no nível de softwares e aplicações. O TGI, portanto, é um estudo em que as marcas têm acesso, os departamentos de receitas têm acesso a uma informação muito importante sobre o comportamento dos consumidores em Portugal, sobre o comportamento de produtos e marcas, a sua relação com a mídia, e os touch points entre marcas. Os estilos de vida, as atitudes dos consumidores, são analisados a pente fino em duas vagas, com 5 mil entrevistas. No fundo, é um estudo fulcral, porque estuda mais de 17 setores de mercado, e tem uma vantagem que é, é um estudo que também é feito em 60 países, e permite, no fundo, comparar quer o consumo, quer os hábitos, com determinada marca, em vários países. Tendo em conta, estes dois estudos que lançaram agora são mais focados para o consumo, para as marcas, não sei como é que serão os que estão aí na calha, mas diria que a prioridade da Marketest neste momento é a área das marcas e consumo, e não tanto a área de mídia? Não, eu diria que a prioridade da Marketest, a Marketest também pensa muito global. Hoje temos áreas de atividade muito diferentes, portanto, e isso não nos permite ter um foco só numa coisa, portanto, temos de estar focados nas diversas áreas onde temos atividade. A área das marcas é uma área muito importante, e é uma área onde nós sentimos que existem mudanças muito frequentes, e é preciso solidificar a informação sobre essa área, e, portanto, a Marketest tem tido esse papel, inovação também, nos estudos que faz. Por outro lado, a área dos meios é uma área em que nós, tradicionalmente, desde 1982, mantemos, e temos um know-how muito grande e acumulado ao longo destes anos, e que nos vai permitir, no fundo, potencializar esse know-how ao serviço dos nossos clientes. E, por isso, na área do digital, estes estudos têm sido feitos com muito investimento na Marketest, porque a Marketest procura encontrar aqui soluções que hoje ainda não são fáceis de se concluir que são soluções como soluções da televisão, ou da rádio, da imprensa. Então, o que nós procuramos é criar condições para que no próximo ano, por exemplo, se possa fazer o planeamento de campanhas publicitárias na internet como se pode fazer hoje em televisão. E, ainda em relação aqui à área de mídia, a Marketest tem vindo a perder algum fogo e alguma relevância na área dos mídia, sobretudo desde que a medição de audiências de televisão passou para a GFK. Qual é que é, neste momento, a importância desta área para a empresa e para o volume de negócios da empresa? A área de mídia? É uma área muito importante ainda, porque nós, quando falamos da área de mídia, estamos a falar das audiências dos vários meios, de estudos sobre a audiência dos vários meios, estudos sobre investimentos da publicidade, o próprio clipping que associa audiências com as notícias, e, portanto, temos a recordação publicitária, que é um estudo que nós fazemos. Portanto, tudo isso podemos englobar na área da mídia e isso, na nossa faturação, tem um peso significativo. Mas, pensando apenas em audiências de mídia, eu gostaria de referir a audiências de televisão, Baremos, qual é que é o peso dessa área no volume de negócios da empresa? Eu não tenho, assim, como vejo a mídia no global, não tenho, assim, um valor certo, mas é um valor considerável. E a mídia é uma área onde nós temos muito know-how e que queremos continuar não só a ter esse know-how e disponibilizá-lo ao serviço dos nossos clientes, mas também internacionalizá-lo. Disse que, em relação a audiências de televisão, mantinha ainda um painel em termos de laboratório para testar novas formas de medição. O contrato da GFK acaba dentro de dois anos. Vocês pensam candidatar-se a ficar com a medição de audiências novamente em televisão? Não equacionamos ainda esse tema, digo-lhe sinceramente. A nossa preocupação tem sido olhar para nós, olhar para o mercado externo, onde nós temos crescido e onde existem oportunidades. Oportunidades, quer ao nível de soluções globais, ainda há pouco tempo temos um pedido, estamos a estudar uma proposta para o mercado externo, onde nós, é inicialmente pedido informação sobre as nossas aplicações, mas depois, dada a nossa experiência, também queriam que fizéssemos uma, ou querem que nós entreguemos uma proposta global, de serviço completo, o que implica meters, implica aplicações para gerir o painel e aplicações para produzir essa informação. Isso, para nós, é onde nós temos estado mais focados. O painel de testes é exatamente, nós não podemos deixar de fazer testes com novas tecnologias, novas boxes, por exemplo, novos meters, procurar encontrar aqui a compatibilidade entre a televisão e os vários ecrãs e o digital, tudo isso tem estado a ser usado no nosso painel, que nós chamamos lab panel. Mas não pensam utilizar esse estudo que estão a fazer como plataforma para desenvolver depois uma proposta num futuro concurso? Se houver esse pedido de proposta, coacionaremos isso nessa altura. E em termos de áreas, quais é que identifica que são as principais lacunas neste momento ao nível de estudos na empresa e qual é que é a estratégia para combatar essas lacunas? Olha, eu digo-lhe que nós precisamos de investir mais para o mercado internacional. Nós vivemos muito na Marqueteste com aplicações, com algum prestígio internacional, muito prestígio internacional, inclusive. Nós somos mais procurados do que procuramos o mercado. E isso, penso que nesta fase é um momento em que nós temos que apostar mais em dar a conhecer a marca Data, que é a empresa do grupo do software, onde se construiu o desenvolvimento, internacionalmente. Ok. Temos falado aqui um pouco mais à volta de novos estudos, lançamento de novos estudos. Por outro lado, há algum estudo ou estudos que equacionem descontinuar por já estar desajustado à realidade do mercado ou por já não fazer este sentido? Nós temos tido estudos onde hoje já não existem. Depois temos feito estudos novos na área do social media, por exemplo, na área do digital, adaptações constantes sobre estudos existentes, muitas vezes adaptando de tal forma que hoje são estudos praticamente diferentes do que eram inicialmente. Mas não há estudos que desenvolvam atualmente que pensem ou ponderem descontinuar ou que já não façam sentido? Ou pelo menos alterá-los? Os estudos evoluíram. Não. Os estudos têm tido uma evolução constante. Portanto, não está no nosso horizonte encerrar os estudos atuais. Até porque como tem evoluído e tem essa evolução, é uma evolução muito próxima dos clientes, dos clientes que nos vão também orientando nesse desenvolvimento, vemos que os estudos estão muito adaptados às necessidades existentes. De qualquer forma, estamos sempre em evolução e sempre preparados para com os clientes adaptar o estudo. Estou a pensar, por exemplo, aqui na questão da área de mídia, os baremos, baremo imprensa, baremo rádio. Numa altura em que as marcas e os meios precisam de dados em tempo real, ainda faz sentido ter dois estudos que entregam resultados com períodos de, sensivelmente, dois meses de espera? Hoje, temos um mercado que ainda tem esta contingência, portanto, é um mercado hoje entregar, por exemplo, audiências de rádio em tempo praticamente real, portanto, o overnight ou em tempo real, era incomportável para o mercado português ainda pagar esse desenvolvimento. Em termos de custos? Em termos de custos. Hoje, para termos tudo, por exemplo, de audiências de rádio em tempo real, teríamos de ter um chamado meter portátil ou pessoal que transportava esse meter e poderia fazer a transmissão dos dados e era feito um reconhecimento. Esses estudos hoje existem em poucos países. Normalmente, são caros, são muito caros. Normalmente, nesses países, a porcentagem do investimento publicitário na rádio é superior ao que hoje temos na distribuição em Portugal e, portanto, obrigará a um desenvolvimento da rádio em termos de... Uma outra hipótese é que esses estudos, por exemplo, poderiam ser combinados também com a televisão porque existem em países onde esse próprio meter, no fundo, hoje, a tecnologia que se utiliza é uma tecnologia de assinatura, põe-se um código no sinal demitido e esse meter reconhece o som e reconhece o código que está a ser emitido e determina logo qual é o suporte que está a emitir. E isso hoje podia ser usado como uma combinação entre rádio e televisão, por exemplo. Há países onde isso acontece. O José falou sobretudo na questão do barame rádio. É precisamente do lado da rádio que têm vindo as principais críticas à demora dos resultados? Que acham-se que de um dia para o outro as audiências mudam e quando as audiências saem dois meses depois pode já não ser bem aquilo que é atualmente. São os clientes que não estão disponíveis para suportar esses custos dos estudos? Como é que... Não, eu penso que é um pouco olhar a realidade do país e se nós olharmos que os próprios investimentos publicitários que as marcas fizeram nos últimos anos se reduziram consideravelmente não podemos dizer que são os meios que têm essas dificuldades porque tem a ver com a evolução dos próprios investimentos da publicidade em Portugal. Ok. E no caso aqui da imprensa vocês continuam a ter lugar a minha imprensa e depois têm a parte digital com o Netscope. Faz sentido continuar a separar estas duas áreas? Por enquanto penso que faz ainda sentido. Vamos ver como é que isto evolui mas ainda faz sentido. Nós gostaríamos muito de que estes estudos pudessem ter uma cadência melhor portanto em que a regularidade da disponibilização de informação fosse praticamente mensal ou bimestral para a marca deste isso seria um desafio interessante. Agora temos que olhar novamente para o mercado e para as necessidades que o mercado tem e se realmente são comportáveis. Nós hoje estamos a falar de entrevistas de milhares de entrevistas e que têm custos e esses custos têm que ser depois rentabilizados quer através de maior venda de maior publicidade para que eles possam mas no médio prazo equacionam um estudo uma espécie de barame que cruza os dados das audiências em imprensa com os resultados no digital? Nós estamos a acompanhar e pertencemos a associações europeias estamos a acompanhar e estamos muito muito dentro desse tema temos feito experiências nós conseguimos muitas vezes estar muito à frente de outros países porque uma vantagem que a Marketest sempre teve ao longo da sua vida foi desenvolver aplicações próprias e não desenvolveu aplicações somente porque era importante as aplicações desenvolveu porque queria prestar um serviço à medida ao cliente e muitas vezes as necessidades dos clientes em Portugal eram de tal forma exigentes que as soluções de aplicações internacionais não respondiam então a Marketest teve que desenvolver essas aplicações e ponderá-las isso hoje permite-nos fazer por exemplo testes que em outros países é muito difícil de qualquer forma os estudos nós já temos feito haver ali um merge entre o estudo tradicional da audiência com o Bahreme como disse o Bahreme e o estudo de acompanhamento digital ok em termos de televisão audiências de televisão continua ainda a medir-se exclusivamente a emissão tradicional está um bocado escolhida as emissões online e há canais que já têm provavelmente resultados até interessantes nas transmissões online e até nas aplicações que vários têm estado a lançar esta forma de medir audiências em televisão não estará obsoleta neste momento o que é que eu lhe poderia dizer eu penso medir a televisão o consumo de forma clássica ainda é o meter o people meter que é utilizado e que tem que ser utilizado agora penso é que por exemplo cada vez mais há o consumo nos iPads cada vez mais há o consumo nos próprios telemóveis por isso as mesmas televisões estão a lançar as suas plataformas para que as pessoas possam ver e analisar e ver a televisão através desses devices agora é muito difícil ainda fazer essa medição hoje a Nielsen internacionalmente procura e investe grandes quantidades de dinheiro para poder ter ainda encontrado uma solução mas há sistemas que estão a ser desenvolvidos há sistemas uma forma de combater isto é fazer fusões no fundo é usar a fusão entre a informação que existe de televisão e a informação do digital e poder no fundo o que é importante é poder criar as mesmas variáveis sociodemográficas nos dois estudos para poder fazer fusão de estudos e poder fazer essas análises vamos caminhar com certeza num meter e esse meter portátil por exemplo será um meter no futuro que vai permitir porque vai reconhecer a assinatura e vai saber que a informação vem de um device como um tablet ou de um telemóvel ou de um ecrã tradicional eu pergunto isto porque não sei até que ponto é que nós estaremos aqui a correr o risco de induzir os anunciantes em erro sobre o real valor das marcas de mídia em televisão estou-me a lembrar por exemplo da questão que tem sido falada eles têm-se queixado a MTV por exemplo a nível internacional até que tem perdido muitas audiências na televisão tradicional mas tem um desempenho muito forte nas aplicações junto dos jovens até que ponto é que não estamos a ser redutores ao dizer MTV está a perder 30% de audiências e estamos a esquecermos que tem muitas audiências em online nós podemos dizer que é que nesse caso que deu o exemplo da internet está a perder x% mas é quando estamos a analisar o estudo clássico como não está a ser feita sobre o estudo sobre o digital não o podemos analisar mas é a evolução que tem que acontecer porque hoje hoje em dia vai ver que a televisão hoje em dia por exemplo vê-se que com um device com um tablet e com as smart TVs que se faça uma pesquisa mesmo que esteja a ver através do digital pode pôr no ecran tradicional porque por bluetooth passa tudo portanto não há não há essa contingência é a evolução natural e está a acontecer portanto cada vez se vai medindo melhor aliás tivemos agora até este fim de semana um caso em Portugal com a RTP que transmitiu uma série de concertos do Alive na plataforma online e na aplicação e com resultados bastante expressivos mas que depois não são refletidos nos resultados de mediência da GFK e aí não estaremos realmente a condicionar os canais ao dizer ou medir apenas as audiências em televisão tradicional não os estudos medem aquilo que são concebidos e quando estamos a falar da audiência estamos a falar desse estudo e esse estudo é para medir isso agora há que investir para poder medir mais do que isso e poder no fundo trazer para os canais informação mais completa porque eles hoje também estão a diversificar a sua oferta por esses canais mas também temos que procurar com esses canais medir essa informação nos testes que estão a fazer em laboratório como disse em televisão já estão a testar estas possibilidades de juntar audiências televisão com online a apresentar em proposta dentro de dois anos seria uma coisa que já juntasse as duas áreas o digital e a audiência e televisão olha não queria falar desse tema porque para nós é um assunto encerrado em termos de até acontecer peço desculpa neste momento ainda em televisão a chamada medição do item outros que inclui as gravações neste momento não é não determina de que canal são essas gravações é o item das gravações não seria exigível que já se conseguisse dentro do item outros especificar de que canais é que são essas audiências de onde é que vêm essas gravações eu não 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 tenho muita informação sobre isso neste momento não tenho acompanhado de qualquer forma sei que a KM tem feito esforços para que isso venha estar disponível brevemente sei que tem havido esse esforço nos vossos testes também já já tentam contemplar essa área ou ainda não nos nossos testes como como são são testes nós podemos fazer muitas coisas e isso conseguimos ver portanto nós hoje conseguimos perfeitamente saber quando se grava um canal e quando se visiona que canal foi gravado e a que hora está a ser visionado portanto o consumo desse tipo de informação vai ser cada vez mais mais utilizado mas havendo já a tecnologia para fazer isso porque é que acha que não é divulgada essa informação nos estudos que são feitos não tem esse conhecimento mas penso que tem sido feito esse esforço e a KM está com certeza deve ter que haver critérios regras a implementar e portanto penso que a KM está nesse momento a fazer esse esforço ok na área digital como disse há pouco há ainda um caminho a percorrer na medição no digital vão ter novos estudos para esta área estão a planear alguma coisa nesta área estamos a planear estamos a planear coisas como disse há pouco o que pretendemos é permitir que quer os publishers quer os anunciantes quer as agências tenham ferramentas que possam planear as campanhas publicitárias de forma mais eficiente e isso implica implica muito muito desenvolvimento ainda e estamos a trabalhar muito perto em reuniões com publishers e com agências no fundo para permitir dar este salto que esperamos que ainda seja este ano consegue adiantar algum tipo que tipo de soluções é que estão a desenvolver para medir na área digital vamos a procurar ter isto não seria novidade temos a falar já há muito tempo um pouco ter um mega panel portanto para que permita que permita fazer essa análise de planeamento de meios do digital neste momento ainda muitos dos vossos estudos que medem o online o barame internet e outros que medem a área online continuam a focar-se muito nos acessos via computadores pessoais desktop faz sentido continuar a excluir desta análise dizer que houve x consumo online este mês mas exclusivamente a partir de desktop e deixámos de fora o mobile que já tem um peso tão significativo não faz nós estamos a fazer isso no sentido de também implementar essa medição do mobile de forma mais eficiente hoje em dia sabemos que o consumo do digital através do mobile é cada vez maior tem uma parcela crescente desse consumo e isso obriga-nos a ter novas soluções e é o que temos feito agora e procuramos encontrar essas soluções de forma a poder medir todo o consumo digital Agora mudando aqui falando de uma questão que já se fala há muitos anos no mercado que é a questão do estudo para a área auditor já se fala há muitos anos nisto para quando é que isto pode acontecer um estudo para a área auditor Pois já há muitos anos que se fala mas quando chega o momento da implementação ou de fazer esse teste também não se tem feito tem sido novamente eu penso que a crise ajudou um pouco a que não se tivesse feito esse estudo já porque estavam prestes para arrancar penso que em 2009 ou 2010 mas realmente a quebra dos investimentos publicitários obrigou a deixar esse estudo um pouco de lado é um estudo que é muito caro porque é preciso georreferenciar todas as exposições é preciso estudar a probabilidade de contacto daquele suporte com as pessoas que passam naquele momento portanto é um estudo caro e se calhar foi por isso que ainda não foi implementado os operadores do mercado não estão dispostos a suportar o peso o custo desse estudo eu penso que sim que estarão e agora se calhar o estudo vai ter que arrancar por fases mas penso que está que mais dia menos dia acabará por haver um estudo alto mas é uma coisa que está calendarizada assim no médio prazo eu tenho conhecimento para a área da publicidade vocês têm o Mídia Monitor tem a Publivaga tem novos estudos em preparação para a área da publicidade ou ainda não? para a área da publicidade temos tido a evolução que os estudos têm tido quer na Publivaga quer na Mídia Monitor eu penso que este no final deste ano no início do próximo ano mas no final deste ano vai haver novidades na área das aplicações para a análise dessa informação vamos trazer para o mercado português e potencializar um pouco investimentos que temos feito noutros países e vamos ter versões novas que nos vão permitir ter análises de forma muito mais eficiente mais rápidas mas também produzidas de forma sistemática mas aí a gente está a falar de novos estudos ou de novas versões dos estudos que tem atualmente? estamos a falar de novas versões não de novos estudos ok e aqui a questão por exemplo do Mídia Monitor como é do investimento mas a valores de preços de tabela tem sido uma crítica frequente no mercado por não termos não espelhar ou não refletir o valor real do mercado como é que nós podemos ter aqui uma representação mais fiel daquilo que tem sido do mercado de publicidade? olha o ideal era que os preços de tabela fossem os preços portanto são orientativos fossem os preços que se começasse isso até era bom para os meios portanto mas isso é como sabemos não é o que está a acontecer agora também não podemos ter nós Mídia Monitor que fazemos o estudo de toda a publicidade não podemos ter informação do que é negociado portanto do que as agências tratam com os meios e com os anunciantes portanto nós temos que nos distinguir à informação de tabela que é a informação que é pública que é a informação que nós temos disponível e a informação que analisamos sabemos que depois os valores que divulgamos são valores muito elevados mas também sabemos que não enviesamos a análise para a marca A ou para a marca B porque fazemos com o mesmo critério para todas se utilizássemos a informação que por exemplo a marca A consegue um desconto de X% a marca B um desconto de Y% se fosse para a marca C e não conhecêssemos o valor do desconto enviesávamos a análise portanto todos os valores comparáveis eram impossíveis e assim é melhor termos um estudo com os valores de tabela se me disser bom melhor era que as tabelas estivessem mais dentro da realidade ou pelo menos mais perto do preço real também concordaria consigo e porque se calhar fazia sentido rever essas tabelas tendo em conta que o mercado caiu 50% nos últimos 5, 6 anos pois mas assim já não é um trabalho da marca deste mas acha que deveria ser feito esse reajuste? eu acho que era interessante ver esse no fundo o que é que permitia permitia ter uma informação mais perto da informação real isso é interessante ok e a medição no caso da media monitor continua a ser feita muito separando os meios tradicionais imprensa televisão rádio autor tendo em conta que hoje em dia imprensa pode ser digital outdoor pode ser digital digital há tantos cruzamentos faz sentido continuar a separar desta forma os investimentos? eu penso que ainda faz sentido até porque os investimentos por exemplo digital ainda são declarativos apesar de nós confirmarmos as posições confirmarmos a informação que temos sobre a venda dessa publicidade agora não é de uma forma exaustiva auditado como é por exemplo a televisão com a imprensa rádio o digital é mais difícil e hoje ainda não há esse mecanismo de fazer esse controle total por isso eu penso que ainda continua a ser apesar de concordar que vamos evoluir no sentido de ter uma melhor medição do digital e nessa altura se calhar poder tal como o estudo de audiências de imprensa e digital um dia virá a ser um estudo comum talvez nos meios também venha na análise da publicidade venha a ser a mesma coisa há aqui uma série de investimentos que continuam a ficar um bocadinho fora destas categorias nomeadamente o caso agora do branding content que tem vindo a crescer ativações de marca acabamos por não ter um real reflexo daquilo que as marcas estão a investir de uma maneira geral em publicidade e em comunicação não há uma forma de integrar estas valências e termos uma imagem mais real daquilo que as marcas investem hoje o investimento é muito diversificado as marcas desde concertos eventos e muito muito desse investimento também não é o estudo do advertising expenditure é exatamente nestes moldes e portanto tem que se medir pode vir a ser acrescentado com informação sobre estes eventos sobre outro tipo de publicidade hoje em dia também é muito procurado todas as promoções que se fazem em termos dos concertos o feedback para a marca há outros estudos não desta forma regular mas há outros estudos que acompanham essa informação provavelmente quando falamos de investimentos publicitários não estamos a considerar nesse momento mas existem estudos paralelos que contemplam isso e aí que o senhor no médio prazo fazer com que estes estudos paralelos tenham uma regularidade maior também como tem o midemóniter mensal sim esses estudos hoje em dia ainda são ainda não são estudos para todo o mercado são estudos a pedido das marcas ou a pedido de organizações desses eventos e portanto ainda não é um âmbito tão global mas eu penso que a evolução vai passar por aí ok e agora saindo aqui um bocadinho do mercado português só para terminarmos uma das grandes apostas da Marquetest tem sido precisamente a internacionalização entraram no último ano na Índia como é que como é que está a correr esta operação e quais é que são os próximos mercados prioritários para vocês nós vamos dar-lhe só um panorama do que é o mercado internacional para o grupo Marquetest dois tipos de mercados um mercado como Angola é um mercado onde nós temos uma empresa que faz estudos de mercado faz a monitorização dos investimentos publicitários faz o clipping uma estrutura muito idêntica ao grupo aqui e depois temos um mercado mais vasto estamos a falar de 30 países de aplicações de análise e planeamento de meios é essencialmente o negócio internacional nesses 30 países e estamos estamos em muitos países desde a França à Bélgica toda a América Latina aos Estados Unidos e agora entramos na Índia foi um desafio do ano passado portanto na Índia foi constituído o maior painel do mundo hoje está a operar com 20 mil ares e em 3 anos vai estar a operar com 50 mil ares portanto estamos a falar de mais de 400 televisões estamos a falar de um desafio para nós Marquetest foi para nós olhar para aquilo e dizer será que o nosso software vai conseguir trabalhar com estes dados hoje o painel em Portugal por exemplo estamos a falar de 1.100 lares com 2.9 indivíduos por lares ali estamos a falar de mais de 5 mil indivíduos por lares e com 20 mil neste momento mas até 50 mil isso gera outro fluxo de informação outro volume e o que nós tivemos que fazer foi otimizar os próprios softwares que temos as aplicações foram reconstruídas e otimizadas para poder trabalhar foi um desafio vamos colher os benefícios desse desafio de curto e médio prazo de qualquer forma continuamos a apostar no mercado internacional nesta área a Índia foi o primeiro país da Ásia e com esta experiência estamos a preparar para outros países na Ásia até com a ajuda da própria KM ou digamos do JIC da Índia porque hoje estamos na Índia porque houve um concurso na Índia de software que a Market Data ganhou com o JIC e temos ajudado um pouco esse desenvolvimento da própria Índia ao estarem no mercado audiências de televisão no mercado tão grande como o da Índia diria e o assunto acaba por ser recorrente mas diria que que é um cartão de visita para uma futura proposta um futuro concurso em Portugal? Não o software nós continuamos não vejo que seja um cartão de visita quer dizer o cartão de visita é para o mundo inteiro hoje em dia quando nós dizemos temos software que trabalha com os dados de televisão da Índia significa um cartão de visita para todo o mundo porque hoje o sistema da barca é um sistema muito o barca é no fundo o GIC indiano o sistema barca é um sistema muito desenvolvido tem uma tecnologia de meter francesa oriunda da mediametrie e portanto faz faz reconhece a emissão tem um sinal e ele reconhece essa emissão não faz sound matching faz por por sinal por assinatura e portanto é um sistema que é muito evoluído do lado tecnológico é muito evoluído porque tem um painel que não tem paralelo no mundo estamos a falar de 20 mil já a subir neste momento até mais já de 20 mas que vai ter 50 mil em 3 anos e depois tem que ter um software bom e isso para nós é um cartão de visita para todo o mundo e em termos de peso de cada um dos mercados antes de cada um dos mercados perguntava qual é que é o peso neste momento dos mercados internacionais para o grupo Marqueteste por exemplo nesta empresa do grupo que é a empresa hoje que mais fatura no grupo que é a Marquetata que é uma empresa onde está concentrada no desenvolvimento de software o mercado internacional é mais de 85% da sua faturação e no grupo de uma maneira geral no grupo não tem esse valor não queria estar agora aqui mas será mais de metade? não no grupo estará perto dos 50% e consegue-me dar uma ideia neste momento quais é que são os mercados mais fortes para a Marqueteste? os internacionais nós temos como um mercado forte ainda portanto temos a América Latina todos os países da América Latina no âmbito do Ibope que hoje é Cantar Ibope temos uma posição muito forte temos também uma posição nos Estados Unidos ainda com software para a rádio não para a televisão portanto aplicações para a rádio temos na Europa desde a França a Bélgica a Holanda a Ucrânia a Ucrânia é um mercado que tem crescido muito apesar das dificuldades que a Ucrânia tem vivido e temos a Índia que é hoje em dia hoje a Markdata teve que recrutar pessoas na Índia e portanto tem neste momento três pessoas e estamos num processo de recrutamento de mais três e estão a estudar neste momento a entrada em novos mercados quais é que são as prioridades? estamos estamos a estudar a entrada em novos mercados estamos a trabalhar até com o barco numa perspectiva porque o barco também está a divulgar um pouco agora a sua atividade há um mês que tem os dados consolidados e portanto está a mostrar um pouco esses dados e nós beneficiamos um pouco com isso também porque vamos através das nossas ferramentas que esses dados são divulgados mas tem já mercados eleitos como sendo prioridade para entrar digamos até ao final do ano ou no próximo ano? temos a região da Ásia como uma região onde nós vamos dar agora alguma prioridade neste momento qual é o peso na faturação da região da Ásia e qual é que é o peso que esperam que venha a ter dentro dos próximos dois, três anos? veja o peso ainda é pequeno estamos a falar se calhar ainda de a Ásia reflete ainda apenas 10% e quanto é que esperam que venha a ter no médio prazo? no médio prazo esperemos que venha a ter entre os 25 e os 30% ok pronto José agradeço-lhe então ter aceito o nosso convite eu é que agradeço e sempre disponível sempre precisar de nós obrigado eu despeço-me então até ao próximo protagonista dos meios e publicidade eu despeço-me eu despeço-me eu despeço-me eu despeço-me eu despeço-me eu despeço-me eu despeço-me